Chegamos à edição de número 200 da Revista do Setor Elétrico, uma edição especial, e é a edição que eu escolho para iniciar uma série de textos onde eu vou falar sobre setores da economia de difícil descarbonização. Então nós vamos passar pelo transporte marítimo, que é a navegação de cabotagem, pelo transporte aéreo, pela indústria metalúrgica, e para começar, na edição de número 200, eu gostaria de falar sobre a indústria de cimento, isso mesmo. Esse material que para alguns é o segundo mais consumido, mais utilizado pela nossa espécie, ficando depois apenas da água, é bastante impactante a sua produção, basicamente por dois motivos. O primeiro é que para produzir o clinker, que é um material que vai se transformar logo em cimento, utiliza-se calcário e argila, e para transformar o calcário em clinker, o processo é primariamente térmico. Então se queima carvão coque, que é carvão coque, é um tipo de carvão derivado do petróleo, é um subproduto nas refinarias de petróleo, que se queima produzindo em um forno rotativo uma temperatura de aproximadamente 1.400 graus. E essas emissões, oriundas da queima do carvão coque, para provocar a temperatura necessária no processo, são emitidos aproximadamente 40% das emissões totais da produção de cimento. E os outros 60%? Bom, os outros 60% basicamente é uma emissão inerente do processo, basicamente trata-se da retirada do CO2 do carbonato de cálcio, para que consiga chegar no carvão clinker. Então o CO2, ele deve ser retirado do carbonato de cálcio. E esse processo é necessário para a produção de cimento. Então basicamente, esses dois processos fazem com que o cimento, que a produção corresponde a aproximadamente 10% das emissões totais de CO2, seja considerado um setor de difícil descarbonização. E eu te convido para fazer a leitura de toda a revista O Setor Elétrico da edição 200, particularmente dessa coluna.